Vai lá, vai! Apec Ocu Y 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 Ai, tá ali essa... Fica aí, fica aí, fica aí que tá pegando a igreja no fundo e o... Sandra, tem a Sandra! E lava-se o som a guarida, ela veio com a dança de terra E lava-se o som a guarida e gritava Apec Ocu Y Apec Ocu Y Aema gemeu no canto do Jurema Aema gemeu no canto do Jurema Apec Ocu Y Apec Ocu Y Vem, 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 me beijar Dá-lhe um beijo E acabar A imagem meu No canto do Jurema A imagem meu No canto do Jurema A, E, I, O E gritava A, E, I, O E, I, I